Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal Conectar nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal Dança pra cima, pra lá e pra cá, nesse bar eu vou Esbarro no seu olhar, quase morri de amor E ela tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando E ela tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando No camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim Tem a faixa rosa, rosa tipo aquele jean Vai rebolando, vai rebolando essa bunda, nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Tem a faixa rosa, rosa tipo aquele jean Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal Conectar nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou Esbarro no seu olhar, quase morri de amor E ela tá, tá, tá movimentando, tá, 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 tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando No camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Da faixa rosa, rosa tipo aquele jean Vai rebolando, vai rebolando essa bunda Nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Da faixa rosa, rosa tipo aquele jean Vai rebolando, vai rebolando essa bunda GJ Alexia Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta Que rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar No bailão, ela gosta de bailar 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 Eu quero te ver contente Pode dançar E curte com a gente Quando grave bate forte A gata quer jogar Na 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 Quando grave bate forte A gata quer jogar Na 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 Quando grave bate forte A gata quer jogar Quando o grave bate, bate A gata quer jogar Quando o grave bate, bate A gata quer jogar Ei, bebê, me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Vai ter saudade de você Vai ter saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo ou tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopa Esse que tu gosta, esse que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo de avagar Desse o olho sobendo depois tu galopa Esse que tu gosta, esse que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Galopa, 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 galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, 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 galopa Oi, bebê, me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Vai ter uma saudade de você Vai ter uma saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo ou tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo de avagar Descendo e subindo depois tu galopa Esse que tu gosta, esse que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo de avagar Desse o olho sobendo depois tu galopa Esse que tu gosta, esse que tu gosta Ah, ah, eu tô querendo relembrar Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Galopa, 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 galopa Galopa, galopa, galopa Fica na brisa, na brisa Ela me falou que quer rave e bebida Que balada fica na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha Que hoje tem 17, tá cheio de nominha Já não cumpriu, onde tá acontecia a festa Ela me chamou de canto, leve e beba um camarade Vê se pode, vê se pode Não vem cusar no camarade só até pouco de acima Vê se pode, vê se pode Não vem cusar no camarade só até pouco de acima All the other kids with the composed of kids Better I'm better I'm out of my way Vê se pode, vê se pode Não vem cusar no camarade só até pouco de acima Esse pode, esse pode Eu me encostar no camarade ela querer tomar olo Não era pra lá em casa, era louco pra saber Esse pode, nesse pode Eu me encostar no camarade ela querendo tacar olo Esse pode, esse, nesse pode Eu me encostar no camarade ela querendo tacar olo Esse é o que diz assim Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vê se pode, vê se pode, vê se pode eu encostar no camarote, ela querendo tocar o sábio, vê se pode, vê se pode eu encostar no camarote, ela querendo tocar o sábio. Vê se pode, vê se pode, vê se pode eu encostar no camarote, ela querendo tocar o sábio. Vê se pode, vê se pode, vê se pode eu encostar no camarote, ela querendo tocar o sábio. Sim, é um bom 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 bom. Amém.